E aí pessoal, tudo de boa? Aqui é o Jonas e hoje aqui a gente tem um vídeo tanto quanto diferente que são melhores momentos da nossa última live de Agário lá no Twitch TV e se você gostar desse formato de vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou colocar outros momentos e mais cenas que a gente gostou, que foram legais nas nossas últimas live streams, beleza? Então é isso aí, curta o vídeo e até a próxima, valeu galera! Sim, aí o amigo sempre aqui ó, vai pegar minha parte menor, vai pegar minha parte menor, vai pegar minha parte menor O que eu faço, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? Sai daí, sai daí! Ai que droga, eu tô dividido! Ai me ajudou, me ajudou! Ai caraca, ai caraca, ai caraca! Não! Não! O que foi? Me matou, foi muito esperto Meu Deus Já era, já era Se a gente ficar junto não Peraí, o que? Opa, opa, vai, vai, foge, foge, já era Foge? Foge Fugindo Cuidado aí ó, estoura ele, passa por cima e estoura, passa por cima e estoura O que? Estoura aí, estoura aí, estoura, vai ser você mesmo Boa, Leo! Estoura de novo, estoura de novo! Calma, calma, calma Vai, eu vou ter que dar ponto pro Vulture Show, vai! Não! Meu Deus Vai, vai Segura aí, eu segura aí Ai, 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 eu tô aqui, tô aqui, eu vou pegar a terra, vou pegar a terra Vai ser a terra, vai ser a terra Vai, 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 vai Será que se eu dividir eu pego? Não sei Será que eu tento? Porque ela tá mais rápida Aí, aí, aí! Ô louco, bicho, essa fera Essa fera, essa fera, meu Cuidado, Leo Caramba, caramba! Estou estourando os negócios pra gente Ah, foi tudo! Droga! Aparece aí de novo Bom, já que eu sou o estoque Vocês vão indo E eu vou seguindo, então Vai, vai, vai Vai dar merda, vai dar merda Vai, vai, vai Me ajuda, me ajuda, me ajuda Não! Meu Deus Me joguei todo em cima de ti Eu vou fugir Eu vou fugir Pessoal Estoura ele Estoura ele, pessoal Estoura 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 ele, pessoal Estoura Estoura ele Vai lá, Kidzão Portugal Isso Isso Pega, pega, pega De novo, pessoal Caralho, velho Que foda, mano De novo Vai, direita Não, não Não Ai, vamos desistir Vamos desistir Vamos desistir Tu não é show Ah, não Vou pra cima Vou pra cima Vou pra cima Vou pra cima mesmo Esquece Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho Eu tô vendo você Eu tô assistindo Eu tô no espectáculo Que que eu faço aqui Caraca, se tu se juntar, velho Meu Deus Eu preciso me juntar Você sabe que se eu dividir Eu pego ele, né Meu Deus, é só se juntar Será que eu me divido Pra pegar ele? Não sei Caralho É só tu se juntar Se junta É isso que eu quero Mas ele também precisa se juntar Meu Deus Se ele se juntar Ele pega a minha parte menor Daí ferrou É E cadê o outro amigo dele? O comer Morreu, morreu Se junta, velho É só se juntar É tão simples Aí, ô, ô Calma, calma É, é, é Meu Deus, é, meu Deus Tem um cara grande Tem um cara grande Sim, sim Vai, 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 vai Meu Deus Ah, meu Deus Não se junta mais Nossa, eu preciso muito Me juntar Quem será que vai se juntar Primeiro? Eu tô torcendo Pra que tu se junte Se eu notar Que ele vai se juntar Eu vou, eu vou vazar Sim, sim Se tu notar Que ele vai se juntar Ô, pessoal Se preocupa com os vírus também Ah, meu Deus Fique em cima dos vírus Pra estourar ele também Caraca, caraca Ai, caraca Ele também vai fugir Se ele ver que tu Acho que agora eu consigo Pegar ele com a minha parte menor Sim, tu consegue Tu consegue Ô, ele tá querendo Te levar ali pro vírus Tu pegou Tu pegou Tu pegou Ih, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Estamos ricos Milhões Me deu isso de pedrinhas Pedrinhas legais Milhões Você está muito gigante Você está muito gigante Dominando Dominando Dominando